Galera, vamos de outro, então. Stuck in a moment and you can't get out of. Pra quem gostar, dá um like, te inscreve no canal e vambora. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 12. 15. 15.